Fala aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal KTEC E hoje eu trago pra vocês o unboxing primeiras impressões do Realme 6 Pro Mas antes de continuar eu posso fazer um pedido pra você? Você que ainda não é inscrito no canal, vai aí embaixo, se inscreve no canal, é totalmente gratuito Deixa o like que isso ajuda demais e ativa o sininho pra você receber as notificações sempre que um vídeo novo sair Você que já é inscrito, muito obrigado E você, você mesmo que acabou de se inscrever, seja muito bem-vindo ao canal KTEC Galera, esse smartphone está realmente incrível Eu vi algumas fotos, alguns vídeos e a traseira desse aparelho tá muito linda Sem contar também que ele vem aí com um conjunto de especificações muito boas Ele conta aí com o processador Snapdragon 720G, que é um processador aí dedicado pra jogos Temos 8 GB de memória RAM, 128 GB de armazenamento interno Tela Full HD+, de 6.6 polegadas Bateria de 4.300 mAh com carregamento rápido de 30 watts Quatro câmeras traseiras, sendo aí uma principal de 64 megapixels Outra telephoto de 12 megapixels Mais uma de 8 megapixels grande-angular E pra finalizar, uma de 2 megapixels dedicada para fotos macro E na sua câmera frontal temos duas lentes, exatamente isso Duas câmeras frontais, uma principal de 16 megapixels e uma de 8 megapixels grande-angular Galera, grande-angular a frontal é muito top Como viram, o Realme 6 Pro está incrível E a empresa está subindo cada vez mais no meu conceito Trazendo aí um smartphone com especificações incríveis a um preço bem justo Então, se ficou interessado aí no smartphone, o link pra compra tá na descrição do vídeo Já sabe, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho Pra receber as notificações sempre que o vídeo novo sair E bora conferir o unboxing Primeiras impressões do Realme 6 Pro Bom, galera, então vamos lá ver o que vem dentro da caixa do Realme 6 Pro Tirar aqui, ó, tá lacradinho tirar esse plástico Ó Ah, que barulho maravilhoso de abrir um novo smartphone, pelo amor de Deus Uma caixa aí já padrão da Realme, né Amarelo com as escritas aqui em preto, muito bonito Aqui temos, ó, o nome do smartphone, né, 6 Pro A logo da Realme aqui, Realme 6 Pro Na outra lateral, a mesma coisa E aqui na parte traseira, poucas informações sobre o smartphone Referente aqui, 64 megapixels da câmera O zoom aí híbrido de 20x Carregamento turbo de 30 watts E o Snapdragon 720G Que é o mesmo que vem aí no Redmi Note 9S Claro, aqui, ó 8 GB de RAM 128 GB de armazenamento interno Vamos abrindo aqui a caixa agora Ah, esqueci de mostrar aqui o Rzinho Que eu acho muito maneiro da Realme Pronto Abrindo aqui Já temos aqui um envelopezinho Que temos aqui dentro Temos manual de usuário e termo de garantia Ninguém lê essas merda Temos aqui uma capinha já pra você proteger o seu smartphone Capinha fumeia aí de silicone Muito bom Já vira uma capa Deixa eu tirar aqui o smartphone daqui de dentro Tá aqui o menino Fica aqui de lado E vamos ver o que mais vem dentro da caixa Carregador Carregador turbo Muito top Grandalhão, ó Detalhezinho amarelo da Realme Muito maneiro aqui também É escrita Realme Carregador de 30 watts Super turbo aí Muito bom E por fim Temos o seu cabo Para carregamento e transferência de dados No padrão aí Tipo C Também com detalhes em amarelo Um cabo bem grosso Padrão aí da Oppo, né Pra quem não sabe A Realme É uma empresa Oppo É do grupo aí BBK E olha lá Lá no finalzinho A chavezinha pra remoção da gaveta Colocar os seus chips de operadora E cartão de memória Nada mais Dentro da caixa Vamos pegar aqui O menino O menino tá aqui num plástico Deixa eu tirar ele daqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pronto Já saiu Aqui na parte frontal Tudo de boa, né Normal Preto E agora vamos ver a traseira desse smartphone Bora lá Bora lá Bora lá Bora lá Bora lá Bora lá Devagarzinho 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 Vocês tão vendo isso, galera? Olha que espetáculo Pelo amor de Deus Sai esse adesivo daqui Olha isso, galera Vocês tão vendo esse raio? Que espetacular que tá isso aqui Olha Que lindo, gente Pelo amor de Deus Olha, um dos efeitos mais bonitos que eu já vi Realmente forma um raio aí, ó Muito maneiro Gostei demais Não dá pra vocês terem ideia Do que é ver isso pessoalmente Mas olha Que top que tá Esse efeito da traseira do smartphone Sensacional Aqui temos vidro Aqui plástico Não temos materiais aí Super premium nele inteiro Mas olha Esse efe... Olha isso Hihi Eu gosto demais Aqui temos o nome da Realme Certificações do smartphone Aqui o conjunto com quatro câmeras traseiras Referência aqui Dos 64 megapixels da câmera E também inteligência artificial Detalhezinho aqui em dourado Em volta de uma das câmeras Tá muito bonita Essa traseira realmente Tá espetacular É um misto aí De rosa com roxo Linda Linda, linda, linda Traseira do smartphone Na lateral direita Temos aqui o seu botão power Que também É o leitor de impressão digital Na parte superior Microfone para redução de ruídos Na lateral esquerda Temos a gavetinha Para colocar os seus chips de operadora Seus botões de volume E na parte de baixo Temos aqui o seu conector Para fone de ouvido Microfone principal Conector tipo C E alto-falante principal Do smartphone Gostei demais Olha Ah, ah, ah Tá lindo Lindo, lindo, lindo Vamos aqui ligar o menino Enquanto ele liga Aqui na parte frontal Do smartphone Temos o seu speak Para ligações Também sensores de luminosidade E proximidade E aqui Temos as suas duas câmeras frontais Exatamente Temos duas frontais Aqui no smartphone Na parte de baixo Não temos absolutamente nada Os botões são virtuais Ou você pode utilizar A navegação por gestos Tá aí, ó Realme Já vai iniciar Vamos aguardar mais um pouquinho Enquanto ele liga Que se dane Vamos mostrar de novo Essa traseira Olha Ó o raio Zéão 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 Ah, tá top Vamos aqui Fazer todas as configurações Já já eu volto com vocês Pronto, galera Smartphone configurado E olha aí a tela do smartphone Muito bonita Com as cores bem vibrantes Gostei demais Apesar de não termos aí Uma tela AMOLED É um LCD IPS De excelente qualidade O aproveitamento Tá muito bom Poucas bordas aqui na lateral E em cima Aqui embaixo Que temos um pouquinho De borda a massa Mas tá bem aceitável E claro Temos a pílula aqui Com as suas duas câmeras frontais Que acaba atrapalhando Um pouquinho a visualização É muito melhor Uma tela toda proporcional Mas enfim É a tendência Nesse novo ano de 2020 Mas a tela no geral Tá muito bonita Vamos dar uma olhada aqui Nas configurações Pera aí Cadê? Pronto Como vocês podem ver Já tá aí com o modo noturno Eu particularmente gosto demais Economiza bateria Deixa muito estilucionista Enfim Tá muito bonito Vamos dar uma olhada aqui Sobre o smartphone Temos o Android mais atual O Android 10 Com relação aí O armazenamento Dos 128 GB Temos aí disponível 108 Para utilização Eu já fiz aqui As configurações Do leitor de pressão digital E face unlock Então vamos testar isso daí Primeiramente Leitor de pressão digital É aqui na lateral Eu particularmente gosto bastante Ó Colocou o dedo Ele faz o desbloqueio É muito rápido Muito rápido Não faz mais do que Sua obrigação também De ser rápido né Não temos uma biometria na tela Normalmente biometria na tela Tem um pouquinho de atraso Mas essas biometrias aqui Na carcaça do smartphone Tem que ser excelente E aqui Não é diferente Tá fazendo um excelente trabalho Como vocês podem ver Deu até uma falhadinha aqui Vocês viram? Ó Acho que eu tirei muito rápido Não sei Mas ó Várias vezes E ele tá tendo um desempenho Realmente excelente A biometria do smartphone Vamos dar uma olhada No face unlock Olha aí Face unlock Aparece ali um cadeadinho Que tá desbloqueando Desbloqueia E pronto Você vai E joga pra cima Mas você tem como configurar Aí pra desbloquear Automaticamente Sem você ter que arrastar pra cima E também tá funcionando Muito bem Muito rápido Os leitores de face aí Da Realme Do grupo BBK em geral São muito bons Mas São simples Não tem nenhum reconhecimento 3D Nem nada do tipo É feito com a câmera frontal Então se você quer ter mesmo Segurança É melhor você aí Utilizar a biometria Que tá dando um show Vamos dar uma olhadinha aqui Nas câmeras do smartphone É claro Antes de mais nada Olhar aqui o menu Temos aqui o modo foto Vídeo Noite Que é excelente Retrato 64 megapixels E mas No mais temos Ultramacro Legal Vamos pôr a prova Já já esse ultramacro Intervalo de tempo Câmera lenta Especialista Especialista É o modo pro né Você tem como mexer em tudo E também panorâmica Voltar aqui pra modo foto E vamos tirar aqui as fotos Agora Primeiramente Foto aí Wide Normal né Pronto Foto tirada Vamos agora para Grande angular Ultra wide Beleza Vamos agora pra 2x E ele também tem 5x Interessante 5x Maravilha Vai lembrar que ele também tem um zoom híbrido né De até 20x E esse zoom híbrido vocês vão ver aí na descrição do vídeo Na foto que eu vou tirar Depois pra vocês Então acessem pra que vocês possam ver todas essas fotos Inclusive essa que eu tô tirando agora Vamos habilitar aqui agora o modo super macro Vamos ver o que que esse super macro é capaz de fazer Bora lá Ó Aproximei bem Hum É É Tem uma distância focal até que interessante Mas já vi melhores Já vi aparelhos Fazerem melhor aí Na questão do super macro E agora Vamos para a câmera Frontal Por que não Claro que vamos Temos aqui grande angular Então vamos tirar duas fotinhas aqui Pera aí Eu acho que tá Embelezamento Não Rapaz Não é que eu sou bonito assim mesmo Impressionante Pronto E agora vamos para grande angular Rapaz O campo de visão é bizarro Vou tirar aqui uma Bem de longe Pra que vocês possam ver Muito maneira Grande angular Aqui na frontal É outro nível Outro nível Gostei Gostei Vamos aqui A primeira foto que a gente tirou Foi essa aqui Que é a câmera wide normal Deixa eu colocar aqui Pra virar automaticamente Pronto E assim a gente consegue ver melhor Olha aí Muito boa Muito boa Já digo isso Realmente A foto tá bem interessante Eu acho que a cor Não tá muito real Com relação a mesa aqui O que eu estou vendo Mas no geral Se saiu muito bem Os bonecos ficaram em primeiro plano E a qualidade no geral Mesmo puxando Tá bem interessante Consigo vê lá atrás Gostei Gostei aí Da câmera wide Temos aí a grande angular Ultra wide O campo de visão aumenta bastante Como vocês podem ver E a qualidade também tá bem legal Apesar de ser Uma câmera com menor Resolução 2x de zoom Não perde nada A qualidade Interessante 5x de zoom Olha Conseguiu focar Mas aqui A gente já vê aí Um pouquinho de perda De qualidade É um zoom digital Não é um zoom ótico E depois Claro Vou mostrar aí O 20x de zoom Pra vocês Que vão estar aí Na descrição do vídeo Temos aqui O modo super macro A qualidade Não é muito interessante Mas sim Tem uma distância focal Bem próxima Como vocês podem ver Mas como eu falei Já vi melhores Aqui em super macro E aqui A câmera frontal Agora Essa aqui A câmera Wide normal Qualidade bem interessante Gostei Não é nenhum espetáculo Nada de um top de linha Mas a qualidade Tá bem legal E agora Claro A outra Cara Isso aqui Tá incrível Olha isso Olha o campo de visão Essa ultra wide Na frontal Temos menos resolução ainda Mas O campo de visão Aumenta demais Isso aqui Pra você tirar aí As suas selfies Com aquela galera Não tem nada melhor Ficou muito maneiro Essa foto Gostei Gostei Mesmo aqui De uma grande angular Na frontal Antes de finalizar Vamos dar uma olhadinha Aqui no YouTube Pra que a gente possa ouvir Um pouquinho da qualidade Do áudio Do smartphone Bora lá Não temos um som estéreo Mas é um som de boa qualidade E a posição aqui Do alto-falante Até que tá legal Você não tapa ele Quando você Já É automático Você vira o smartphone E pra você jogar Em modo landscape Você acaba Tapando aqui Sem querer Quando é aqui embaixo Aqui não Você não vai ter Esse problema Então no geral Gostei aí Do áudio do smartphone Pra galera que gosta De teste Ele marcou a pontuação De 282.248 pontos Uma pontuação realmente Muito boa O Snapdragon 720G Tá dando um show Tem um desempenho Ligeiramente melhor Do que o Snapdragon 730G O que é bem interessante Essas coisas de numeração De processador É muito louco Mas é claro Que a gente vai abrir Aqui um joguinho Pra que vocês possam ver Um pouquinho Da qualidade De processamento Do smartphone Olha aí Asphalt 9 Não é um jogo Extremamente pesado Mas é só Uma primeira impressão Vamos selecionar Aqui uma corrida Rapidamente Próximo Bora lá Bora lá Vamos nessa corrida Aqui Pronto Já vai iniciar Muito fluido Aí no menu Como vocês puderam ver E pronto Já carregou A corrida A tela Muito boa Pra jogar Isso aqui Acaba não atrapalhando Em nada Então Bora pro jogo Vocês também estão assim O cara Quando tá na frente A gente fica tarada Aqui o dedo No nós Pra ver se vai Mas não vai Não tem mais Consegui passar Consegui passar Esse filho da mãe Ih não Ele tá aqui do lado Nossa Tá pau a pau Hein Mas tá rodando aí De boassa Como vocês podem ver Ai meu Deus Me passou Filha da mãe Vou dar um Um teco nele Vai 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 Acho que ele bateu Bateu nada Tá aqui colado Que filho da mãe Cara Agora eu passei Tá aí ó Eu não vou ficar jogando Não Não me empolgo Vocês puderam ver Que rodou perfeitamente Sem problema nenhum A Asphalt 9 Galera Dando um apanhado geral No smartphone Gostei demais A tela tá muito bonita Já que a gente tá com essa tela Ligada já Vamos falar da tela A pílula é um pouco esquisita É Eu prefiro tela proporcional Prefiro Mas enfim É o que temos aqui E valeu a pena Porque temos uma grande angular Que faz toda a diferença Aí na frontal Então no geral A tela tá muito boa Agora Design Galera Esse design Tá lindo Esse efeito Da parte traseira Olha esse Esse raio Tá muito top A Realme Arrebentou Lentor de pressão digital Funcionando muito bem Muito rápido Muito estável Face lock também Funcionando muito bem Muito rápido Mas é claro Vale lembrar É simples Usa a biometria Que você vai estar Muito bem servido Temos aí o Android mais atual O Android 10 Cerca de 108 GB disponível Para utilização As câmeras estão de boa qualidade Claro que não é nada espetacular Mas sim Estão fazendo um bom trabalho Tanto o conjunto traseiro Quanto aqui As câmeras frontais Desempenho muito bom Vocês viram aí No Asphalt 9 O teste AnTuTu Superando ali O Snapdragon 730G E é isso É isso que o Realme 6 Pro Te entrega Um conjunto de especificações Muito bom A um preço Bem interessante Galera O unboxing foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou já sabe Dê a joinha Se não gostou Dê a joinha também Não gosta nada Se inscreve no canal Ativa o sininho Para receber as notificações Sempre que um vídeo novo sair E até o próximo vídeo Valeu galera